Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O produto interno bruto, PIB, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos no país, teve alta de 1% no primeiro trimestre do ano, se comparado com os três últimos meses de 2016. Esta foi a primeira alta nessa comparação após oito trimestres consecutivos de queda. O presidente Michel Temer se manifestou em uma rede social e disse que é o fim da recessão. Temer disse que o crescimento do PIB é resultado das medidas adotadas pelo governo. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também se manifestou. Ele disse que o forte crescimento da economia neste início de ano é uma comprovação de que o Brasil saiu da recessão e está no caminho certo. Isso significa que o Brasil, de fato, retornou à rota de crescimento e já criou empregos no mês de abril, quer dizer, já depois, no início do segundo trimestre. Em resumo, o país está forte, o país está crescendo, o que mostra que nós estamos na direção certa, que nós estamos na direção correta, fazendo as reformas que o Brasil precisa, não só em termos macroeconômicos, se tu é equilibrar as contas públicas, etc., controlar a inflação que está caindo, já está abaixo de 4%, 3,90 e poucos, quando já esteve acima de 10%, o poder de compra da população já aumentando, mais de 3%, devido principalmente à queda da inflação. E, portanto, tudo isso faz com que o Brasil esteja na rota certa, com todas as condições agora, para continuar a crescer. Um outro dado positivo da economia vem da balança comercial de maio, que registrou um superávit de 7,6 bilhões de dólares. O número é recorde mensal da série histórica, que tem 29 anos. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o superávit ficou em 29 bilhões de dólares. Esse resultado de janeiro é maior também, é o maior de toda essa série histórica. Os dados positivos são resultado do aumento do volume de exportações e dos preços praticados. O presidente Michel Temer deu posse ao novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Torquato Jardim garantiu que vai trabalhar contra o crime organizado e pela dignidade humana. O ministro respondeu também a perguntas sobre a Operação Lava Jato e a Polícia Federal. Nós vamos acompanhar na reportagem de Paulo La Sálvia. O jurista Torquato Jardim tomou posse como ministro da Justiça e Segurança Pública em cerimônia com a presença de parlamentares, ministros e profissionais do direito no Palácio do Planalto. Ele ressaltou que o ministério é terreno fértil para a afirmação da dignidade humana. Depois da posse, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública garantiu a jornalistas que a sua chegada ao ministério não vai causar nenhuma interferência na Operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. Em nenhum momento eu afirmei desconfiança ou intenção de inibir a Lava Jato. Basta olhar as minhas entrevistas. A Lava Jato é um programa de Estado, não é mais coisa de governo, nem de Ministério Público, nem de Judiciário, nem de Executivo. É um programa de Estado, é uma vontade de Estado, é uma sociedade brasileira. O ministro também disse que qualquer mudança na Polícia Federal, inclusive na direção do órgão, vai depender de um estudo e de uma conversa com o diretor-geral da instituição, Leandro Daiello. Junto com o Ministério Público, a Polícia Federal é uma das responsáveis por conduzir as investigações da Lava Jato. O ministro Torquato Jardim ressaltou que o mesmo cuidado e serenidade adotados para realizar mudanças no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, quando assumiu aquela pasta em junho do ano passado, será tomado agora no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Garantir à Polícia Federal os meios necessários à sua operação é simplesmente cumprir a Constituição. O presidente Michel Temer ainda falou sobre o atual momento do país. O Brasil vive hoje momentos de grande conflito institucional e vive momentos de conflito institucional precisamente porque não se dá cumprimento, muitas e muitas vezes, à ordem institucional. E o que nós precisamos, com muita celeridade, com muita rapidez, é exatamente recuperar a institucionalidade no país. porque a recuperação da institucionalidade significa precisamente a manutenção da ordem, significa sim o cumprimento da lei. Um observatório digital vai ajudar no monitoramento e medidas preventivas do trabalho escravo no Brasil. A ideia é reunir informações para combater esse tipo de crime. Os vários dados públicos sob trabalho análogo à escravidão foram reunidos num único lugar e cruzados entre si. O resultado é o Observatório Digital do Trabalho Escravo, lançado pelo Ministério Público do Trabalho. Ali nós possibilitamos várias formas de mapeamento do trabalho escravo. Onde que ocorrem os aliciamentos, para onde vão esses trabalhadores e no retorno desses trabalhadores, o que acontece com eles? Eles são novamente aliciados ou são colocados em outras áreas de trabalho, outras atividades. É importante isso para que nós possamos dar efetividade às políticas públicas. No site, é possível filtrar os dados por local de resgate do trabalhador, onde ele nasceu e onde estava morando quando foi aliciado. Os dados ainda podem ser separados por ano e estado. O sistema também traz o perfil socioeconômico das vítimas e dos municípios onde foram encontrados casos de escravidão. Segundo o Observatório, mais de 60% das vítimas se declararam preta ou parda. Quase 95% eram homens e perto de um terço era analfabeto. Você tem um conjunto de informações que permite tanto melhor atendimento às pessoas, também aos trabalhadores resgatados, como você faz uma ação integrada para insertar essa pessoa novamente no mercado, mas de uma maneira sustentável, formal, com trabalho decente. E você pode orientar as medidas preventivas. O Ministério Público do Trabalho estima que desde 1995, mais de 50 mil pessoas foram resgatadas de trabalho em condição análoga à escravidão. Os dados organizados no Observatório do Trabalho Escravo podem ajudar o governo na elaboração de políticas públicas para prevenir esse tipo de crime. Verificando essas cidades onde há uma maior frequência de trabalhadores que são submetidos a condições análogas de escravo, o Estado pode investir em uma melhor educação daquela população, em escolas, em capacitação, para que a população possa estar qualificada para um trabalho melhor. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Reveja as matérias em nosso canal no YouTube. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.